Mas, Ardonza, isso não faz o menor sentido. Por que a Isabel ia fazer uma coisa dessas com a própria irmã? Porque Isabel é simbechosa. Mas eu não fiz nada. A Tancinha escorregou e resolveu colocar a culpa em cima de mim. Sim, Ardonza, sim, é isso. Pode ter sido uma simples confusão, não? Claro, é lógico que foi uma confusão. A Tancinha me viu do lado dela e achou que eu tivesse empurrado. Mas eu vi, ela escorregou. Tá vendo, Ardonza, tá vendo? Ei, 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 estou vendo. Estou vendo que Isabel é igual a ti. Mentirosa e embustera. Por favor, Ardonza, eu estou querendo resolver esse problema com maior tranquilidade. Por favor. Não podemos resolver nada porque isso não tem solução. Mas, Ardonza, se as nossas vidas têm problemas, nós temos que resolver esses problemas. Mas, que gracia. Te dás conta que quedaste 15 anos fora de tua casa e agora vienes a dizer-me que queres resolver. Puedes deixar. Eu resolvo. Ardonza, Ardonza, sente. Por favor, sente. Deixe-me. Deixe-me. E escúchame. E escúchame. Escúchame bem. Se fizeres outra maldade con constancia, se quiseres separarla do Beto, é comigo que tens que conversar, hein? Comigo. Me entiendes? E deixe a tua irmã em paz. Oh, papai. Agora eu entendo. Eu entendo muito bem porque você ficou tanto tempo longe de casa. Você não entende coisa nenhuma. Você não entende nada, Isabel. Cadê a minha mãe? Onde está? Você viu? Não, eu estou. Eu acho que está ali, com a Parice Varela. Eu vou até lá contigo. Me dá licença um minutinho, tá? Licença. Ai, Geraldo Valério. Eu não estou olhando para ele ninguém. Que coisa. Ela já foi? Não vem olhar. Não vem olhar que vai ser pior para você. Show. Liga. Olha, eu acho que não vai acontecer mais nada de interessante nessa festa. Eu vou e-me embora. Gael, você não me engana. Alguma coisa você veio fazer aqui. Muda o disco, Camila. Agora sim, nós já nos conhecemos. Desculpe a insistência, senhor Boris. Deve ter sido uma cisma minha. É. Eu espero que o senhor esteja se divertindo. A senhora aprige. Não foi tão gentil de sua parte nos convidando para o coquetel. Desculpe, mas o escolar é a coisa mais maravilhosa que eu já vi. É, isso foi um magnífico prezeite de casamento. Boris e eu também temos isso em comum. Adoramos joias. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Estou por aqui. O seu colar! O meu colar, meu amor. Roubaram o meu colar? Calma. Calma, querida. Calma. Foi o Guel. Só pode ter sido o Guel.